Fiz bem de Pauline Salles. Cheguei a fatídica idade de 40 anos. Já não posso concorrer aos prêmios, às residências de artistas, participar de certas exposições, numerosas, reservada aos artistas emergentes, à jovem guarda, aos jovens artistas. Tornei-me um alien artist. É uma categoria que existe. Aqui, diante de você, está um artista envelhecendo. Inglês soa melhor, não? Pois é. Fato. Nunca mencionei minha data de nascimento no meu CV. Um conselho dado por alguém do Metier. Sempre me mantive em forma, faço uma série de abdominais diária, uma limpeza de pele semanal, uma pedicure mensal, uma limpeza de tártaro semestral e um check-up anual. Frequentemente te dão 10 anos a menos, mas já está. Você tem 40 anos. Já está. Você já não pode mais ser precoce. Você já não é inovador. Já não promove novas formas. Não renova o discurso da arte. Na tua área, assim como em tantas outras, ser uma área artística não muda nada. Segue-se a economia real. Convocamos artistas, cada vez mais jovens, para manter um ritmo cada vez mais frenético. A boca imensa do mercado da arte mastiga cada vez mais rápido, engole cada vez mais gulosamente e caga cada vez mais e caga cada vez mais gulos. Música 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 Música